Eu acho, sinceramente, que cada mídia continua a ter o seu papel, enfim, a imprensa acaba por ser o mais, o que eu acho que tem um papel mais difícil, mas ainda agora eu estava numa reunião a dizer, para apresentar um produto novo, o meu meio preferido continua a ser o outdoor, porque estamos todos lá, não é eu estou num site e o outro está no outro, não é eu te sigo uns e eu sigo outros, está lá, nós todos andamos na rua, portanto, se eu quero apresentar um iogurte novo com sabor a cato, então, vamos na rua e temos um iogurte novo com sabor a cato, está lá a cumprir o seu papel e eu acho que é a melhor mídia para o fazer, ou como dizia há pouco, nós temos um reality show que começa na televisão, mas depois a história continua, a conversa continua todo o dia no digital e, portanto, eu acho que cada um continua a ter o seu papel, agora claro que nós estamos muitíssimo mais divididos por milhões de meios e há uma coisa que eu acredito, independentemente do lado onde eu possa estar, esteja como agência ou esteja como cliente, porque era onde eu estava antes do lugar onde estou hoje, como cliente, eu sempre acreditei, não adianta de nada comprares um plano de meios se te esqueceres de que nada supera o valor de uma boa ideia e eu acho que houve muita gente que se esqueceu disso, que achou que bastava conclarar um plano digital e esta coisa, ai, o digital é que é, mas nós não, nós também temos que ter uma suspeita muito grande em relação ao digital, porque se nós pensarmos, já li dados diferentes, uns que dizem 40% da mídia que nós pomos digital é vista por botes, há outros que dizem só 40% é que é vista por pessoas, portanto, portanto, também temos que perceber que, ai, tudo se mede, mas tem que pôr lá também a quantidade de coisas que foram vistas por pessoas que ainda não interessam, mas, mas, na verdade, e eu acho que, e nós próprios podemos fazer esse teste tão simples que é, quando nós pomos coisas nas nossas redes sociais e percebemos automaticamente que há coisas que pegam rápido e há outras que não, e nós ainda há pouco tivemos algumas, algumas campanhas que pusemos, temos um projeto do qual eu estou muito orgulhosa, um projeto com o público de literacia mediática, nossa campanha, assim que a pusemos na rua, teve uma atração ótima, muito rápida, as pessoas reagiram, nós conseguimos chegar às pessoas e falar com elas, falámos a mesma linguagem que elas falam e falámos de uma forma que é, precisamos de sair do break, arranjar uma forma de sair do meio dos cinzentos e das pessoas que andam a pintar dentro do quadrado e vimos logo uma reação grande àquilo que nós fizemos, ou como, sei lá, a campanha de Natal do Sporting, fora os amores ou ódios que existam em relação ao futebol, e até posso dizer que a equipa criativa que fez a campanha nem sequer é do Sporting, tem uma ideia e um insight verdadeiro com o qual as pessoas se ligaram automaticamente, e muita gente nos dizia, epá, não tem o orçamento de produção que tem em alguns dos filmes de Natal que nós temos visto, epá, mas tem uma ideia super verdadeira com a qual todos nós nos apaixonámos e, portanto, de repente saiam notícias a dizer o vídeo do Sporting que tem todo o potencial de se tornar viral, então, não temos um grande investimento por trás, nem de produção, nem de mídia, mas temos uma boa ideia e isso, de facto, depois as pessoas começam a falar e começamos a ver que, para as boas ideias, as pessoas têm tempo para parar e essas são aquelas que distraem. Distrair não é nada mais, nada menos do que conseguir captar a atenção e essa é a nossa indústria, a indústria da distração, sempre foi. Portanto, o que eu quero é conseguir distrair a malta para ver, e eu acho que isso se faz com boas ideias, eu acho que isso é uma mensagem que nós precisamos de voltar a falar com o mercado e dizer todos os dias nós podemos ir ao Google e perguntar como é que se fazem boas campanhas de search, como é que se fazem as boas campanhas no YouTube ou no Facebook e vem uma série de fórmulas, mas as fórmulas também existem para serem contrariadas e quando se diz ah, porque não podes fazer um filme com mais de 30 segundos e as pessoas só conseguem o attention span, enfim, já não se aguenta ouvir falar do goldfish, que nós andamos, a nossa capacidade de atenção está do tamanho de um peixinho dourado, mas a verdade é que depois acreditamos na ideia e dizemos não, esta ideia vai ter dois minutos e de repente temos o YouTube a dizer é pá, parabéns, conseguiram pôr três milhões de pessoas um minuto e 36 a ver a vossa campanha e portanto isto diz o quê? Isto diz que quando tens uma boa ideia as pessoas ficam lá a ver e há imensos exemplos disso, podia ficar aqui horas a falar de exemplos com oito minutos exemplos com cinco minutos que vão contra todas as regras, porque no final o que é que fez com que isso lá ficasse? é só uma boa, uma boa ideia E aí E aí E aí Obrigado.